Olá meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje estamos jogando o novo jogo do Larry, o Leisure Sweet Larry Wet Dreams Dry Twice, sonhos molhados secam duas vezes, basicamente, resumindo é isso. Continuamos aqui com o jogo, espero que vocês tenham assistido o episódio anterior, se não assistiram, clique aí para assistir, que é uma continuidade, eu não sei se eu vou fazer série ainda, vai dependendo da audiência aqui, vai dependendo do retorno de vocês, mas estamos pelo menos no episódio 2, vamos ver o que o Larry vai aprontar aqui, lembra que esse jogo é politicamente incorreto e tem coisas para maiores de idade aí, beleza? Antes do vídeo já vai dando like para a gente, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho de notificação para receber as novidades. Vamos embora, vamos para mais confusão aqui do nosso querido Larry. No episódio anterior a gente estava reunindo partes para montar um barco e acho que agora a gente vai conseguir montar, vamos ver. Aqui é o blueprint do barco, então isso aqui é o deck, isso aqui é o que? A gente tem peça para o mastro, é, acho que é o chifre da baleia aqui. Eita gente, não tem isso, pode ser isso? Folha velha, sei lá, tem que tá. Aqui tá fácil, garrafa, o que que é isso? É, para fazer ela flutuar, aqui é o que? Um mecanismo de comunicação, não é isso? Não é isso não, será que é o aqui? Não sei, a bolinha, Mr. Wilson aqui, e esse tá fácil. Esse é o remoto, esse aqui ó, tá perfeito, igualzinho. Vamos tentar? Vamos ver, não é. Então vamos precisar de alguma coisa para ser a vela e o mecanismo de comunicação. Vamos tentar. Calma. Não tem mais nada aqui, né? A gente precisa voltar. Opa, aqui em cima. Ah, não adianta. Opa, isso aqui. Onde a gente, opa, isso é um xixi aqui. Não. Não. A gente precisa ir embora. Por quê, o tipo, só deplanho? Não, não tem mais nada aqui. Não, não tem mais nada aqui. Há, há. Hum, parece uma malalga. Eu quero ir embora. Hum, parece uma malalga. Uma desculpa. Uma desculpa. Uma desculpa. Uma desculpa. Olha o Wilson aí. Eu nunca vi uma desculpa. 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 Eu não vou passar o tempo. Eu gostaria que eu não gostava de imaginar. Vamos lá agora. Wilma vai me mantendo. Eu não posso colocar a minha própria? Mas pensei sobre todas as coisas que você vai perder. Eu vou pegar isso como um bom. Estou bem divertido. Estou muito bem burrindo. Estou muito bem burrindo. Estou muito feliz que eu tive Wilma comigo. Ela é sua nova amiga? Não. Claro que não. Você é. É uma pena que você não tem um corpo. Bem, nada eu posso fazer com isso. Oh, e eu até me fiz a cabeça. Você não imagina eu me parei assim, do você? Eu, 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 eu? Absolutamente não! Então, Faye estava aqui. Não há nada só a ruedade. Estou localando sua電ona. Está muito perto. Aqui está. Nossa, estou gostando muito! É um bom jogo. Eu gosto muito, Larry. Bom, telefone. Aqui tem uma camisinha. Eu aprendi... Então você deve falar com ela rapidamente. Talvez meu colega conhece onde Faith é. Pai? Pai. Sim, claro. Sim. Pai, Pai, Pai. Pai? Você pode me dizer onde Faith é? Faith? Faith, Shimei. Pai, pôr-se essa coisa branca. Você está me blindando. Pai? O que está acontecendo com ela? O salto do mar de água corrompou-se o seu porto. E depois a tristeza de ser shipwrecked... Pôr, Pai. Mas, uh, Larry, eu acho que nós temos outro problema. É preciso esperar. Nós precisamos descobrir o que aconteceu com Faith aqui. Pai? Sim? Não você. O outro. Faith, Pai, você pode me encontrar Faith? Loco, lo, 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 loco. Isso seria um não. Larry, há algo que você deve saber. Sim, sim, eu sei. Nós temos que fixar essa Pai. Não, isso não é o que eu quero dizer. O que então? Sua vida está em perigão porque uma chuva está chegando. Uh-oh. Uh-oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que? Eu ainda estou esperando a entrega das 4K surveillance cameras para os ofices. Eu só não acredito que Prune nunca tinha nada assim. Lari? Sim? Let the delivery guys in. Não é a porta doce. A signal vem... ...como Faith's pi-phone. Então? Mas isso pode dizer que ela ainda está vivendo. Você quer dizer que nós ainda podemos ter o seu projeto secreto? Eu quero dizer que ela ainda está vivendo e nós podemos salvar ela. Sim, o que quer dizer que eu consegui saber o que a deal foi com o algoritmo que ela estava trabalhando. E onde ela hid ela. Onde está a signal vem? Deep em o caribe. Far south do Cancum, onde ela desapareceu. Eu tenho apenas a pessoa que está certo para este trabalho. Eu estou chamando... ...O Sub-Space Penetrator. O que? Commander Yanmai. Eu tenho um assinamento para você. Eu estou listo para qualquer coisa. Você também tem sexo durante uma parambola de um dia? Não é o que eu meanti. Você não tem que... Bem, não para agora. Eu estou listo para o signal que estamos pegando. Este é o Pai Phone de uma miss Faith Less. Proceda para a sua rede e investiga a situação. Se Faith ainda está vivendo, traz ela aqui. Ou seja, o que você possa encontrar dela. Ela é a única que nos pode dizer onde ela está instalando o algoritmo. Confirmed. Scanning frequencies for the signal. Ah, receiving signal. Excelente. Full trust autorized. Stay in the shadows, Commander Yanmai. E quando o tempo está certo... ... ... ... ... ... Let it read. Ah, just what exactly do you mean? You know, do what needs to be done. Crack down. That kind of thing. Oh, what's that? Everything okay there? No harm done. Don't worry, Nari. That's just one of the tame sex slaves. Just shoot him back under the desk. Two net quarters, out. What? I survived the storm. But... Where am I now? This doesn't look like can't come to me. Oh. Pi. What? You okay? I think so. Systems analysis. No water damage. Cougar update still running. What about Faith Pi? Hello? Pi? I've seen things you people wouldn't believe. W-w-what's wrong? Pulsating pectorals off the shoulder of Orion. Larry. She's dying. I watched C-sections in the dark near the tan studio gate. Is there anything I can do to help? All those orgasms will be lost in time. Like tears in rain. No, Larry. Time to go offline. A referência. She has passed into the realm of the eternal offline. Oh, I'll bury her here. Faith. Faith. I'm very compassionate of you. So, I won't tell you that the salt water will release toxins from the device. Okay. I'm stranded on some island. The jungle looks impenetrable. My ship is a total wreck. I'll die here for sure. Relax, Larry. Now, you just have to do what you always do. I let my cosmopolitan appearance do the talking? You mean you're going to take your pants off? Nobody knows my talents better than you. No, Larry. You're not going to do that. As always, you're going to wander around aimlessly, taking anything that's not tied down. True. That's my specialty. I can still do the rest anyway. Someday, you're going to have to learn how... Pai, are you okay? Think so. Muito bem. Vamos lá. Esse inventário não tem mais nada, ó. Nossa, até o Mr. Wilson, lá. É o vândalo, ó lá. É o vândalo, ó. Salvar, né? Assim, geralmente os adventos não dão uma morte muito... Não é uma coisa muito frequente morrer, mas é melhor você garantir, né? Oi, você está pensando o que eu estou pensando? Que você não é Pitfall Harry? Não, mas eu sou Pitfall Larry. Pitfall Larry. Gênio, gênio, aplausos aqui, adorei. Adorei. É, como eu gosto do Larry, como eu gosto. Ah, ele não consegue voltar mais pra lá. Ah, tá. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Quando tem uma árvore fechada de você? Ei, qual de nós faz as fracasas? Larry, igual direito. Então é isso que vem. Então, eu acho que vou pular para a luta. Não haverá nenhum neve lá. Não, os espadas comeram eles todos. Espadas? Eles estão apenas tão medo de você como você é de eles. Mas eles têm mais o dedo e olhos. Ok, nada por isso. É um pouco escuro aqui. Oh, eu apenas toquei algo que eu soube. Agora não é o momento para você se encarar com a mão em suas roupas. Muito engraçado. O que, eu só passei em? Não há nada a se preocupar. Se fosse um animal agressivo, ele teria quebrar o seu chão por agora. Eu não consigo ver nada mais. O que foi isso? Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer em esta luta. Eu vou morrer em cima da terra. O hotel foi criado em 1982 como o Brezhnev Oasis. É considerado um lugar popular para o destino de soviéticos militares e suas famílias. Rúmos de um secretos KGB base no island é só propaganda propaganda spread por a capitalista West. Então é o que diz sobre o hotel na internet? Sim. Então eu acho que é correto. Eu deveria entrar no hotel. Eu beto que há muitas chicas de chicas em um espaço. Você está procurando para a fé, Larry. Ela é uma chica quente também. Sim. Muito bom, muito bom. Tá. Então vamos fazer o seguinte. O que tem de interação aqui? Eu não posso chegar no fundo do pão com a mão. Eu não posso chegar no fundo do pão com a mão. Ele diz, Toss a coisinha para suas desejas. Lixo. Como inexplicável. Há trássico nisso. Hum. As canas de trássico parecem ser full. É uma capa de folha. Sempre útil. Não há nada mais dentro que eu poderia usar. Deve ser para algum louquinho que apareça. Essa árvore é fake. Olha isso. É de mentira. É que tem que ser palmeira. To the jungle. Aqui tem uma portinha. Vamos ver essa portinha aqui. Eu não posso ir para lá. Eu tenho certeza que você tem uma boa vista. Tá bom, não estou. Olá. Olá. Você está bem? Por que eu não estou bem? Eu estou bem. Mas você não parece muito saudável. O que? Bullshit. Healthy as a horse. I could run a marathon. Right here. Right now. Want me to? Want me to? On your mark, get ready, get set, go. Damn, I can't right now. Get in trouble if I leave my post. I'm Larry. Larry Laffer. Hello, Larry. My name's Kip. You're the bellhop? Not just that. I'm gonna get you a little pick-me-up. You mean... Magazines with naked women in them. Oh. Do you have any copies of that Russian magazine? There's supposed to be one... Uh... I forgot the name. Nope. Doesn't ring any bells. But what I actually meant was... Oh. Forget it. You're not the type. What is this hotel? This place used to be the most popular holiday destination for the richest people in the Soviet Union. They all flew here to have a good time. Here they had everything they wanted. Total luxury. But that was a while ago. So what happened? In the 90s, this disgusting real estate shark from the USA wanted to buy everything and bring it all up to date. You had a ton of companies working here but never paid their bills and everything blew up. Then you wanted to turn it into a casino. Instead, a businesswoman from around here bought the whole island and proclaimed herself governor. She's been trying to make the hotel a hip place again for a few years, but between you and me without success. What's her name? And where can I find her? Bobby Marley. She's usually in her office upstairs. You can take the elevator up to her. Oh. Eu tô bem em cima aqui de uma moça pelada aqui. Desculpa pra que eu queria ver, mas eu tô bem em cima dela. Vamos continuar. Mais uma referência aqui nessa imagem. Aqui, ó. Este não é um cachimbo. É uma referência ao quadro surrealista que era um cachimbo e ia falar a ver se você não é um cachimbo. Aqui, ó. Só que o desenho aqui é outra coisa, né? Muito legal essa referência. Eu acho que é um ótimo rafo na estômica. Você veio aqui com um rafo? Sim. Do Camp Com. Caramba, isso é um longo caminho. O que eu posso dizer? Eu sou um real cã-dógo. Ok. Isso vai me fazer por agora. Então, eu deveria falar com essa Bobbi Marley. Talvez ela conheça onde a Faith está. Agora, onde é aquele elevador? Tá, vamos lá. Temos que falar com a Bobbi Marley. Chave. Puxando na chave não vai adiantar, mas vamos tentar. Custa nada, né? Não posso abrir o chave com isso. Tá, esquece. O louquinho lá deve gostar daquele chapéu lá, né? Tem um louquinho lá no chave. Tem que ser no lock. Ah, eu acho que eu não pus... Tem que ser no lock. Pera aí. Eu acho que não é, né? Eu não posso abrir a porta com isso. Não. I'm sure they'll be upset if I take any of this with me. I'd have to open the lot first. I'm here. Um... Nothing's gonna happen. I'm sure I could get a few notes out of it, but it's occupied. So I'm supposed to talk to this Bobby Marley. Maybe she knows where Faith is. Now, where's that elevator? That should provide me with some interesting information. Hmm... Here's some boring facts about the archipelago's history. Lots of nice photos that seem to be pretty old. And some information about the flora here. A rare, highly bioluminescent fungus, which greatly reduces the heart rate when you eat it, grows somewhere here in the archipelago. It seems the orchids here are all pretty poisonous. Only one species with a single blue flower and pointed leaves doesn't kill you the moment you touch it. I don't even want to know what kind of dangerous animals they have here. Now. Clouds. One. Two. One. 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 O que? O que você está? O signal do Faith's pyphone foi perdido em um storm, mas ele entrou em um arquipelago, mas então o signal desapareceu. Você encontrou Faith? Não, ela não está aqui. Mas um homem apareceu no sinal. Um homem? Hum, ele parece que tem que pegar Faith's pyphone. Talvez ele conhece o que aconteceu com Faith. Tive a close eye on him. Vamos conseguir resultados mais rápido se eu usar meu ganho de interrogação. Eu só tenho que ser careful não usar o thai squeezer. Ele parece que ele vai se despegar em meio se eu fizer. Não ainda, mas se deve ser necessário. Confirme. Você nunca se derrubou um dos seus subjetos com creme, e depois de ver as mongolias cães liga? Ah, não. Talvez isso seja uma coisa? Eu vou pensar sobre isso quando eu encontrei um mongolias cães. Yan Mai, out. Hmm, although that's not such a bad idea. Yes, what is it? Hi. Um, are you the new pianist? Good thing I can't take Lewis's tinkling away at the keyboard any longer. Or are you the new waiter? We'll definitely have to do something about the outfit. I... Wait, is that a wedding suit? Do you want to get married here? Oh, I... So, what the hell do you want? My name is Larry. Larry Laffer. Well, I'm Bobby Marley. Governor of Kalua and owner of this hotel. I was stranded here on my raft. After the storm, we found a pile of dirt and junk on the beach. We had to evacuate the area and some guests got a rash while bathing in the sea. So you're responsible for this? Was the junk pile kind of raft-shaped? So you admit it. Well, I kind of lost control of the steering in that hurricane. Then by the power of my office, I am forced to condemn you. What? You deliberately polluted the waters of Kalua. The garbage you brought here has already been collected and recycled. In addition, you are hereby fined $10,000. Until such time as you have paid this amount, you will not be allowed to leave the island. Where can I lodge a complaint? With me. I want to lodge a complaint. Lodged. I'm looking for a woman named Faith. Doesn't sound familiar. Tall and blonde and she's totally into me. Well, at least the first bit rings a bell. She was also washed up after a storm. I put her up in a room here. I felt sorry for her. But then she disappeared without a trace. I don't know what happened to her. Damn, but Faith was here. She must have left some traces on this island. So I'm trapped on the island, fined, and my wrath's being held for ransom? If you want to sum it up like that. Fine, then I'll just stay here. Then, welcome to Kalua. Then I guess I'll head out and try to find the money. Just one moment. What? Since you're here anyway, I'm really under a lot of stress at the moment. And it's been a long time since I've had a gentleman here for a visit, if you know what I mean. Ha, of course I know what you mean. Yes? You want me to chop down a tree for you? The way real men do? Okay, it's gonna have to be a palm tree here, but that should work just as well. Uh... Okay, you seem to be the kind of person one has to be direct with. My loins are ready to receive your lance in an act of fiery passion. Will you join with me in wild, bestial sex? Does sex have a different meaning on this island than in New Lost Wages? On Kalua, it means that we both undress, take each other in our arms, explore every square inch of each other with our tongues, until finally our hot, sweaty bodies. Right. No misunderstanding. Hang on a minute. There's something wrong here. What? Usually women want me to do something for them before they have sex with me. Do you want me to get you something they eat first, or something? Or do I have to fix something? Do I have to deliver a letter to the other end of the world for you before you get naked? Stop talking and get over here. Talk Hilary Oh... Ah... 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 Ooh... Ah... Uh... Ah... 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 Ahh... Ah... ению Baby, that was... Uhm... O melhor sexo de um longo tempo. Se você acha que. Você estava... ok. Vámos em algumas horas e nós podemos pegar onde nós deixamos. O que? De novo? Você quer que não possa? Eu estou sempre pronto e pronto. Então tudo está bem. Então, eu acho que minha debta com você está tudo escutado agora. O que? Você me deixou o dinheiro durante o sexo? Não, não. Mas, eu me... eu me deixei feliz. Não isso acontece? Você pode ir agora. Come de volta com o dinheiro e lembre-se que você não pode deixar o island. Eu não sei como eu estou a se sentir agora. Por favor, pense sobre isso fora. O que é que eu estou a se sentir? com esse larry, por que ele está procurando por Faith? Eu vou saber, mas uma coisa é certeza. Ele parece que tem um charme e excelente habilidade de seducir. Ele conseguiu chegar ao governo com apenas algumas palavras. Ele poderia ser um agente secretário. Um dos melhores. Fascinante! Me deixe de ir no loop sem Faith. Nunca encontraram esse algoritmo! Yanmai, out! Espera! Sim? Você nunca conseguiu uma confissão por tiquelar os soles de um prisione com um cacapô? Eu não lembro de ter feito isso antes. Lembre-me de mandar você um cacapô, filte-lito-bite-os! Eu estou ansioso para isso. Larry, me diga, por que você deixou ela de ir para você? Bem, eu quero ser bem. Você não era para ir para o Faith? Me diga. Você é um desculpe? Não, pelo menos. Tudo bem, então. A update do Cougar acabou de completar. Todas as apps estão disponíveis, como sempre. Outra fechada. Você pode agora falar comigo quando quiser. Apenas começar a app de Pi. Boa! Você não pode mais jogar deef quando eu quero falar com você. Certamente parece assim. Eita! 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 Larry já começou a se dar bem. O que tem que fazer com a Pi? Eita! 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 Porque ela não vai gastar tempo e só tem sexo com você de novo? Oh! Nós temos a mesma definição de bom! Oh! Eita! 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 Se o vídeo der uma boa audiência, a gente continua aqui com a série. Beleza? Mas vai depender da audiência de vocês e divulguem aí, repassem o vídeo. Se vídeo tem problema, talvez problema de censura do YouTube, né? Mas... Vamos lá! Vamos lá! Eu adoro o Larry! Eu gostaria de continuar a série, mas vai depender de vocês. Se vocês me ajudarem, a gente continua a série. Mas precisa dar muita audiência, muito like. O YouTube precisa recomendar. Então só tem uma série de fatores aí pra gente poder continuar. Beleza? Então assim, agora só depende de vocês. Gostou do vídeo? Dá o like pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Faça a sua parte que a gente continua com o Larry aqui no canal. Valeu? Até a próxima!